Olá, família! Que alegria ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Vamos orar juntos? Mas antes, quero te convidar para você se inscrever no nosso canal, você fazer parte dessa família. Clique em gostei para que esse vídeo alcance vidas e corações. Você não paga nada e é só clicar em gostei e você já vai estar fazendo uma diferença muito grande. Compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp com o pessoal da sua igreja e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso canal do YouTube. A palavra de Deus para o nosso coração está lá em Jonas capítulo 1, versículo do 1 ao 3, que diz E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis E descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis Pagou, pois a sua passagem desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor Que palavra forte, que história que mexe com a nossa estrutura Quando a gente vê um homem escolhido por Deus, que estava lá vivendo a sua vida tranquilamente Que estava lá tendo a sua rotina, mas de repente ele é interrompido por um chamado do céu Os planos dele são interrompidos porque Deus o convida a pregar em Nínive Possivelmente a sua vida, ela era comum, cotidiana Mas agora Deus tinha um propósito estabelecido na vida de Jonas Que era ele pregar para os inimigos dos judeus E a gente precisa entender o quanto isso foi difícil para Jonas Porque ele não pregou para um povo amigo, ele pregou para um povo difícil E o seu coração, ele não queria isso E a gente precisa entender que muitas vezes Deus vai interromper a nossa vida O nosso dia a dia, o nosso cotidiano E para nos convocar um chamado especial A gente já viveu na nossa vida chamados, vamos dizer assim Vem que o jantar está pronto, senão a comida vai esfriar Isso é um chamado, você está fazendo várias coisas Mas é um chamado bom, que é para ir comer, está tudo certo Ou então quando criança, o pai chega e diz Chega a hora de televisão, é hora de ir dormir Isso é um chamado É quando algo maior e superior Ele interrompe o fluxo natural daquilo que o nosso coração deseja Para fazer algo que tem um propósito e uma relevância muito maior E que sempre será para o nosso bem Nós sempre vamos ter os nossos planos E a gente nunca vai querer ser incomodado Principalmente pelos designos de Deus Porque muitas vezes a vontade de Deus é diferente da nossa Então, o que fazemos? Nós rejeitamos o chamado de Deus E isso é fruto do nosso egoísmo Porque a gente quer viver os nossos planos A nossa vontade E a gente precisa entender Quem é que Deus já se chama? Somente Jonas, profetas, apóstolos da Bíblia? Não O Senhor chama homens e mulheres comuns Crianças, adolescentes, jovens Ah, mas eu já tenho uma idade Eu já sou idoso Ele chama todos em geral Mas ele sabe nos chamar também De maneira muito particular e profunda Jonas era um homem Chamado por Deus Que o seu testemunho permanece aqui Escrito nas escrituras Para todos nós lermos e aprendermos com a história dele Ele sempre será narrado como um profeta Que inicialmente fugiu da vontade de Deus E as consequências de rejeitar a Deus Nunca vão ser agradáveis Essa é uma das principais mensagens Que Deus imite Através da vivência e da experiência de Jonas Não queira rejeitar um propósito É melhor se render Você já pensou em quão simples é o chamado de Deus? Raramente A gente para para refletir o quanto é profundo esse chamado O quanto ele carrega propósitos eternos E que vão além da nossa vida Do nosso individualismo A palavra de Deus vai dizer aqui Que o Senhor diz Levanta-te E vai A grande cidade de Níneve E clama contra ela No versículo 2 Ele vai falar isso Deus, ele dá uma ordem Para Jonas A ordem de Deus aqui é Jonas, levanta Levanta e vai Deus queria apenas uma coisa de Jonas Disposição Sabe por quê? Podemos até desejar Fazer E não ter a disposição De cumprir A palavra disposição Ela vem do verbo dispor Que tem como sinônimo Se voluntariar Tem como sinônimo Se oferecer Entregar-se Em outras palavras Deus espera que Jonas Se colocasse à disposição Para o qual Ele foi designado Por esse motivo Que é comum Encontrar pessoas Que foram consagradas Para o ministério Mas não tem a disposição De cumprir o ministério Seja por motivos De trabalho De doença De problemas pessoais Porque Nós precisamos Estar disponíveis Para cumprir O chamado de Deus E essa questão De não ter pessoas Dispostas Para a missão Para a obra Para dizer sim A vontade de Deus Era algo que também Preocupava Jesus E a gente vai ver isso Lá em Mateus Capítulo 9 Versículo 37 Que Jesus Ele reúne Seus discípulos E ele fala A Seara é grande Mas são poucos Os trabalhadores São poucos Os ceifeiros Em seguida Ele faz um apelo Aos discípulos Que orassem Para que Deus Enviasse mesmo Trabalhadores Para a Seara Esse apelo De Jesus É que Tem muitos Que não estão ouvindo São poucos Os que tem disposição Em cumprir a missão São poucos Os dispostos A dizer sim Para Deus Hoje Deus Está à procura De pessoas Disponíveis Chamado Muitos têm Todos têm Mas os que se colocam À disposição Do reino É diferente Pessoas que cumprem A sua chamada Deus Ele nos chamou Para a gente Viver De forma completa O propósito Dele Para a nossa vida E quando deixamos De cumprir O chamado A gente Se iguala Jonas A gente Foge Mas hoje O Senhor Está dizendo Deus Conta com você Não fuja Do seu chamado Não fuja E o versículo 3 Vai dizer Que Jonas Fugiu Fugiu Da presença Do Senhor Que coisa Tola Tola A gente E se a profecia Ele paga Ele paga E aprenda uma lição Aqui Quando você foge Do chamado De Deus Você sempre Vai pagar A conta Por isso Jonas Ele desprezou Mínimo Para Que para ele Era uma cidade De nojo O quanto O quanto Nós somos Cervos De verdade O quanto Nós estamos Disponíveis A renunciar Nosso querer Em favor Da vontade E do chamado De Deus Vamos orar? Amado Jesus Muito obrigada Senhor Pelo privilégio De estar Em tua presença Obrigada Senhor Porque Estamos aqui E queremos Apresentar Diante de ti Um coração Disponível Queremos Apresentar Diante de ti Um coração Que está disposto A se render E se entregar A tua vontade Pai Eu creio Que o Senhor Trouxe até aqui Esse vídeo Pessoas que carregam O chamado De Deus Pessoas que Muitas vezes Se viram Como Jonas Fugindo Pagando preço Por fugir Da vontade Do Senhor Mas eu quero Te pedir Pai Que hoje O Senhor Traga clareza Do teu propósito Que hoje O Senhor Traga clareza Do chamado E da voz Do Senhor Em cada coração De maneira Que possamos Nos apresentar Disponíveis Como servos Obedientes E dispostos A pagar O preço Necessário Para obedecer A tua vontade Porque é melhor Obedecer Do que sacrificar Por isso Eu peço Deus A tua graça A tua bondade A tua misericórdia Seguindo As nossas vidas Nos acompanhando Diariamente No nosso dia a dia Abençoa a vida De cada um Que aqui esteve Em nome de Jesus Até amanhã Se Deus quiser Como eu fico feliz No seu tempo No seu tempo Em comunhão Com Deus Você pode acessar A nossa loja No www.geraçãoeborn.com.br Tem o nosso pleno Devocional Pão diário Livros Bíblias Para te ajudar A você crescer Na sua comunhão E também Quero sugerir Mais dois vídeos Para você continuar Caminhando aqui conosco E sendo abençoada Pela palavra de Deus Vou deixar aqui Disponível para você Compartilhe esse vídeo Com outras pessoas E continue sendo abençoada Pela poderosa Palavra de Deus Palavra de Deus